Dados do IBGE mostram que o número de pessoas acima de 65 anos aumentou 11% em todo o Brasil. E é na faixa etária que mais cresce no país que aparecem os problemas como a perda da memória e a capacidade de atenção. Especialistas afirmam que apesar da perda da memória nessa faixa etária ser frequente, não significa que seja normal. Quando o idoso começa a não se dar conta das suas perdas das habilidades da vida diária, quando ele não lembra da higiene principal, quando ele não consegue ter habilidade com dinheiro. Então essas são as primeiras nuances de um declínio cognitivo. Estudos epidemiológicos indicam que a prevalência de demência entre os idosos pode variar de 1 a 2% entre aqueles com idade de 60 a 65 anos, 20% entre os idosos com 80 anos e 40% entre aqueles que tem mais de 90 anos. Mara tem apenas 61 anos e já começa a sentir o peso da idade. O esquecimento já faz parte da vida da aposentada. Eu repito muito as coisas que eu perguntei e eu pergunto de novo. Eu esqueço e na mesma hora. Neste asilo em Lages, a coordenadora explica que a maioria dos idosos já chegam no local com falta de memória. Tem alguns idosos que já vem com uma certa deficiência da memória e outros que vem lúcidos, a gente percebe ali que na faixa dos 70 a 80 anos eles começam a perder a memória. Segundo essa enfermeira, agrava ainda mais pela falta da família. A depressão é um fator predominante para o surgimento da demência. A saudade da casa, a saudade dos filhos, dos netos, toda da família, eles acabam entrando com a demência. Segundo a neuropsicóloga, as pessoas que tiveram hábitos saudáveis, como exercícios físicos e leituras, tem menos chances de ter perda de memória. Mas ela afirma que apesar da demência não ter cura, tem tratamento. Com o plano de avaliação e reabilitação, a gente consegue colocar como se fosse um freio, ter um declínio, mas menos acentuado como de costume.